Que bom que você chegou aqui no canal da Live da Fé. Eu tenho um recado de Deus pra tua vida. A Bíblia vai nos dizer que Ana clamou ao Senhor. Nos momentos piores na vida de Ana, Ana escolheu clamar. Talvez você nesse momento de angústia que você tá vivendo, talvez por uma opressão maligna, por um levante na rua da tua casa, no seu local de trabalho, e o inimigo ele vem com a seta dele dizendo, não adianta você clamar. Se você clamar não vai ter resposta, nem tira do inimigo. Olha o que a palavra de Deus diz, clame pelo Senhor na tua angústia. E eu vou te responder. Quando nós clamamos ao Senhor, só nos restos esperar o tempo dele. A Bíblia diz que quando Ana saiu do templo, eita Deus, nem o semblante de Ana não era mais o mesmo. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Vai recebendo aonde você está agora, a alegria, a força que vem do Senhor. Não olhe praquilo que o inimigo diz. Não olhe porque as pessoas têm falado em relação à tua vida. Clame ao Senhor. Exponha diante do Senhor toda a tua angústia. Porque a palavra vai nos dizer que Ele nos ouve. E eu tenho certeza que neste momento, o Senhor está passando um bálsamo no seu coração. Te trazendo alegria. Te trazendo consolo. Portanto, levanta a tua cabeça. Porque aquilo que Deus tem pra cumprir na tua vida, ainda que o inimigo te oprima, tentando te fazer desistir do propósito. Deus não vai desistir de você. O que Ele tem pra fazer na tua vida, Ele vai fazer. Portanto, creia. Em nome de Jesus, vai nos comentários. Diga a sua cidade, o seu nome. Dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida.